Então eu vou deixar pro Cleiton explicar o que que é, né, esse interessante também, tá? Tá ficando mais interessante, tá? O Nara Gorão engraçadinho, esse aqui, essa riu muito, tá? Desse aqui que a gente vai falar agora, só tô já, né? Midori no Ribi. Eu gostei desse! Esse eu gostei! Mas esse aí é uma alusão muito clara ao lance da mão direita ou da mão esquerda do rapazinho na puberdade, e ser sua melhor amiga, né, cara? E aí, no caso, o cara onde ele acorda e a mão direita dele virou uma menininha. Esse é clássico demais! E aí, cara, é engraçado que ela quer ser a namorada dele, né? E aí ele fala, olha, eu quero namorar com a minha mão direita, sei que você me entende. É, que ele tá já namorando. É, exatamente, há muito tempo, né? E a menininha é toda bonitinha, fofinha, né, cara? E apaixonada por ele. E apaixonadíssima por ele, cara. É, na verdade, a parte da graça da mão direita que eles tentam justificar é que, assim, ele, vocês podem ver, né, está com o cabelo amarelo, ou seja, ele é um delinquente. Ele é um delinquente. Tem ali os seus 16 anos, talvez, ele é um delinquente no colégio, inclusive, pra quem gosta de Talk Revengers, a primeira cena do episódio é justamente uma briga de gangues. Sim. Alguém ataca o corraio dele, ele vai lá sozinho, dá um pau na outra gangue inteira, aí ele fala, é por isso que eu sou conhecido pela minha mão direita. Que todo mundo sabe que a minha mão direita é a minha maior força. Um negócio assim. E aí acontece tudo isso. No dia seguinte ele acorda e não tem a mão direita, ele tem a menininha fofa. Não, eu lembro desse mangá da época, que ele foi publicado lá atrás, no começo. E confesso que eu não tinha entendido. Ah, não tinha entendido. Ah, e é que eu também não li tudo, né? Eles primeiro falaram, ah, beleza. Virou uma boneca. Mas assim, a menina que tá na mão dele é uma menina que existe de verdade, que de alguma maneira foi parar no lugar dele. É isso que é o pior. Porque se fosse... Porque assim... Mas ela não conhecia ele já? Ela conhecia ele. Então assim, é isso que é o pior. Porque assim, ele acordar e a mão dele virar a menina, você pode falar, esse cara tá dodói das ideias. Tá dodói. No momento isso vai ser revelado. Não, a mulher, ele vai na casa de onde ela morava, tá ligado? Tipo, ela existe. Exatamente. Ela existe. E... Por quê? É engraçado que no começo ele não quer mostrar que ela... Ele enrola ela. Não enrola ela. Mas o cara é perguntar, ele vai pra escola. Como é que se explica uma coisa dessa? Como é que se explica isso? Ventriloquismo. Fantóxico. Ah não, e tem isso, né, também. Sempre essa pegada de ti, ela tá sem roupa. Ela tá pelada. Mas depois... Não, peraí, calma aí. Calma aí. Ele bota a roupa nela depois. Sim. Enfaixa, né? Ela fica com as faixinhas. Tudo bem, mas assim, no primeiro momento, como é que ela ia ter roupa? Realmente, né, faz sentido ela não ter. Eu gostei da Midori. Porque, de novo, parecem muitos animes dos anos 2000. Parece, mas ele é, né? Ele é. Começou dos anos 2000. Ah, é? Ah, tá. Então, eu achei bonitinha a história. Porque aí é aquela coisinha. Certamente, lá pra frente, ele vai se dar conta de que ele ama a mão direita dele. É. É. Aí que dá pra isso aqui. Quem é a namorada dele? É a mão direita dele. É a mão direita dele. Vou lá, vou ter que ir lá, vou ter que ir ler. Olha lá. Mas é bonitinho. O engraçado é que, assim, apesar dela ser parte do corpo dele, ela tem vontade própria. Tem, né? Então, ela arrasta ele pra lá e pra cá. É bizarro. Tem uma hora que ela fala, vamos nos livrar do lixo aqui do seu quarto. Aí começa a pegar um monte de revista pornográfica, assim, que tá embaixo da cama, os negócios. É, a mão direita. Aí, agora vamos jogar fora. Ele, não, você tá louca? Você não pode decidir isso, não. Sai daqui. Aí dá bronca na menina. Ficou com a pena da menina, porque ele é mó grosso com a menina. Sim. Grosso pra caramba. Pô, irmão. É. Minha mão doente. Pô, acorda, perdeu sua mão, virou uma menina que tá enchendo sua paciência. Não tá enchendo a paciência dele, tadinho. A camiseta dela. Olha lá. Ai, eu amo vocês. É, ela ama eles. Meu amor, olha lá. Ele perdeu a habilidade de fazer uma das coisas que ele mais consegue fazer. Ele tem uma menina agora pra fazer. Pra... Sei lá, a namorada. Ela quer muito ser namorada dele, gente. Ela quer namorar ele, é. Já viu como é que namoro na pão? Vai lá. É um ficar de mão dada com o outro por 18 meses, aí depois, né, aí chega um sentimento pro lado e tal. Não é isso aqui. Isso aqui é outro nível. Ele só pôs etapas agora, gente. Muitas etapas. Eu gostei. Você não dá a mão. Você vira a mão. Olha que coisa louca essa aí. Então, ah, sei lá, gente. Eu achei bonitinho. Eu achei fofinho. Fofinha, fofinha. Apesar de tudo, eu achei fofinho. Olha aí, ó. Esse é um estranho bom. Olha aí, tá vendo? Tá vendo. E aí tem 50 obras. Duas, passa. E o resto? Não, pô. Já mais de uma, já. Duas. Não, você tá doido? E, claro, vamos lembrar da situação que ele é o menino que nunca teve uma namorada. Nunca teve. Que já tomou toco de 300 meninos diferentes. Esse, pelo menos, esse amigo aqui, ele tem atitude, entendeu? Ele chega lá nas meninas e tal, só toma toco de toda, mas ele vai. Mas vai. Ele vai. Mas delinquente, né? Delinquente não tem chance. Delinquente é isso. Mas pelo menos ele tem atitude, que a maioria só fica ali sofrendo. Ele não, ele vai. E aí não deu certo nunca. Mas, né? Sempre lembra. Mais um desses ali. Vamos ter infinitos aqui. Já você que manja de delinquentes no Japão, lá. No Crows os caras namoram, lá? Tentam. Mas ninguém namora no Crows. Um cara começa a namorar. E é o cara que nos filmes, nos live action, ele tem umas trancinhas, assim. É aleatório as trancinhas. Mas no mangá ele começa a namorar e ele se afasta dos amigos. Os caras ficam bravíssimos, assim, que ele tá namorando. Eles tentam invadir a escola onde ele tá com a namorada e nunca conseguem, enfim. É um arco minúsculo, mas tem. Crows é um anime de delinquentes grandes. Tem uma mulher, um mangá inteiro. Mas os delinquentes têm dificuldade? É isso? Não, eles só querem lutar. Daí eles não se importam com isso. Bom. É irrelevante. Todo mundo namora, tá? Tô, Tô, Tô. Bom, mas é que a Revengers é complicado, né? Não, porque é? Os delinquentes não tem cara de delinquente? É tudo boy band? Apanhava tudo dos delinquentes de verdade. Você para com isso. Desculpa, mas é verdade? Não. Pois é.